Hoje, é muito prazer você vestir essa camisa aqui, para mim e para muita gente, você já provou seu potencial, mas agora a empresa está botando fé nos seus sonhos aí e apostando também no seu potencial. E quem vai entregar essa camisa para você são os Darklins, vamos fazer aquele treinão de iniciação, eu sei que você vai voltar para foder no treino, então vamos para lá, conhecimentos. Meus amigos, eu reuni todos os Darklins aqui hoje, porque eu tenho uma missão e um anúncio para fazer para vocês. Há algum tempo atrás, eu travei uma batalha com um cara que se provou digno de vestir essa camiseta aqui, de entrar para essa família e agora vocês têm a missão aí de fazer um treino de iniciação com eles e passar essa camiseta para eles e agora ele faz parte dessa família. Vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo à família Dakers. Pode ter certeza que você está entrando em uma família onde todos nós trabalhamos pelos mesmos propósitos. Eu fico muito feliz de ter você chegando no time, porque você é um cara que eu acompanho, tenho amizade faz tempo e você esteve presente em um dos dias mais importantes da minha vida, que foi a minha vitória no último show e a classificação para o Mr. Olimp. Saiba que todos nós estaremos trabalhando junto com você para que você também conquiste sua vaga para o Mr. Olimp. Seja bem-vindo à Dakers. Seja bem-vindo à Dakers. Seja bem-vindo à Dakers. Tem uma empregada à Dakers. Seja bem-vindo à Dakers. Bora treinar mestre Meu nome é Bruno Santos Atleta profissional da categoria Open Sempre tive como objetivo principal Me tornar a Mister Olímpia E cada ano que passa Fico mais próximo ainda do meu objetivo O ano passado conquistei o meu Procard Onde competi com diversos nomes de peso Como o Marcelo Rossi E posteriormente Fiz o meu Prodebut ao lado de grandes nomes do fisiculturismo E tive o enorme prazer de ver Um grande amigo conquistar a sua vaga Para a Olímpia, Rafael Brandão Consegui uma grande colocação Passando à frente grandes nomes de peso Como o Holy Wing Tenho certeza absoluta que agora Fazendo parte desse grande time Darkness, vamos voar cada vez mais alto Obrigado mais uma vez Por acreditarem no meu potencial Vamos mais longe juntos Vamos lá Vamos Vamos Rafa Rafa Dá leve isso aí Caralho Bora Vai Vai vídeo da Olímpia Vai vai, 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 vamos, vou limpar a porra, vai, 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 três, um, eee, dois, e a, pressão, pressão, ta leve, hein, vai, vim, 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 v Vamos, Rafa! Vamos! Vai! Vai! Toma! Com o puto braço, fica em cima e vai embora pra casa. Tchau, acabou o treino. Valeu! Valeu, Yoha, gostou bastante. Vai! Isso! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Vamos, Rafa! Vamos! Vamos, Rafa! Vai! Vamos! Rafa! E, Rafa! De volta, E, Rafa! Há! Belego! Tem que ter uma vez agora. O cara faz primeiro e joga a resposta. Paço, Pai! Ele vai tropar de 98 para 81 e depois 60 Só pensa nas fraldas Vamos donar, caralho Isso é o mais forte no ombro, todo mundo sabe Mostra a sua frente Isso Isso é o mais forte Isso é o mais forte É isso aí É isso aí, mano Vamos 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 Ele fazia uma paixão por um dia vivo, ele ia ver o braço de caboclo ali. É forte pra caralho. Três aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Já tá o dia encardido. Já tá o dia encardido, hein? Chogou 25 pra você aqui agora. 25, 500. Hã? Fazer 30 dessa forma. Eu era assim, eu era assim. Outra falava, eu vou fazer 15, então eu vou fazer 20. Isso aí. Isso aí vai ser como? 20? Trope? Trope. Trope? Quanto que é essa? 53? 32. 32. Vamos, Bruno. Vai. Nossa, você é forte, Bruno. Vai. 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 Se acaba daqui hoje. Vai. Vamos, vamos. Vai. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Esmaga. Vai. Continua. Nopare. 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 Vai, vai. 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 Ok. Vai, criada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Um, dois, três, quatro, passo. Vai, vai, cinco, vamos! Um, dois, dois, vamos! Um, dois, dois, três, quatro, cinco! Ai! Ai! Tchau! Tchau! Ai! Tchau! 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 Onde está a mão? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vamos lá, vamos pra cá. É forte ou não é forte ou não é forte ou não é forte? Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Aí, volta pra cá. Você pode lá, vamos lá. 10 minutos, 10 minutos. Você vai se achar que não quebra a mão. É, tá, tá perdendo. Não, 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 não Treino eu tenho ombro Nossa senhora, hoje Não deu nada Ah, você viu ele fez 30, diminuiu duas casas Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não vai Bruno, levanta Sempre fui um atleta que treinei sozinho Então ter esse apoio do Johan, do Brandão, do Nairi, todo o time Darkens aí vai ser o ponto crucial aí pra gente acontecer o que a gente deseja, que é estar no Mister Olímpico, trabalhar duro, com certeza a gente vai chegar lá Vai, vai Vamos Eu queria terminar o emprego, agora vai embora Vai Cinco, um, dois, três, quatro Vamos 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 A voz está escondendo. Dá pra ver? Boa! Olha como ele faz com o Nitori. Nossa! Isso! 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 Vamos! Vai! Cinco, rapaz! Um! Levanta! Dois! Três! Quatro! E arroba! O Jornal tá chorando? É boas vindas pro Bruno ou pro time inteiro? Johan vai diminuir, vai diminuir peso. O que você fez, Johan? Nada! Imagina! Dois expressos, dois pré-treino, um energético, bora! Vai! Você viu meu vídeo, né? Chocuzão! Vai! É! Vai! Faz calma! Se não bater aqui, não conta! Vai! Vai! E meio! Isso! Um e meio! Dois! Dois e meio! Bora! Bora! Vai! Vamos! Vai! 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 Fechou! 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 Agora o Donário fez certinho agora! Agora ali! Tá bom! De quatro sério, fazer uma certa! Os caras vêm de fiscal no exercício! Carteirado, hein? Boa! Bora! Bora! Vai! Isso aí! Vai! Vai! Cinco! Um! Sobe! Dois! Vai! Três! Quatro! Vai! Mil! Não! Deixa eu ver! Quero ver! Olha lá! Já aumentou dois a mais! Já aumentou dois a mais! Já aumentou dois a mais! Tu viu o que ele fez menos? Tu fez 20? 20 e 15 a drop dele! 20 e 10! Que turma! Ai, caramba! Eu vou ficar aqui também! Estou dizendo a outra! É! O drop vai ser oito do Deus! O drop foi oito, né? Vai embora! Para casa? Não! Para casa o que? É de costa? Não! Isso é de costa! É! De costa! De costa! O problema é! Pelo menos! Hoje vai ser diferente! Levanta, Bruno! Levanta! Levanta! Vai! Isso! Ah, Bruno! Isso! Boa! Vai! Vai, Bruno! Boa! Vamos! Mostra! Você merece esse time! Vai! Vai! Vamos! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Que bosta! Esse velho quer matar a gente! A gente é psicopata mesmo! Vamos! Vai! Faz 20 para compensar agora, né? Vamos! Vamos! Vai! 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 Ele fez 20 aqui! Vai! 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 OK. Ah, vamos! O hele, inimigo! TAKE! Vai! VouPerse! Vai! Vai! lam ideology. 10, filho da puta 11 16 17 10 Pode deixar Deixei o coego do Helene Deixei, mas tá tudo na peça Mas eu vou fazer mais Pra chegar nos 40, sem pra demorar 40 40 Falta 5 Falta 5 Falta 5 Falta 5 pra chegar ali Falta 5 Mas ele não é É competido Mas é inteira É igual a que eu faço Dessa vez tu fez igual eu Igual que você faz, você tinha que fazer mais 20 ainda Pra fazer 30 Tem que fazer mais 30 O cara vai fazer 100 repetições aqui É É Um 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 Eu contei 29, não foi mestre? 30? 30 e eu aumentei o peso. Aumentou o dobro. 11, 12... Bora, bora, bora! 20, vai! Vai! Vamos! Vamos! E agora a gente está lá. Bora apagar as 15 que ele fez. Vem aqui para a posterior. Vai aqui. Quer saber como ele foi para trocar a máquina aqui? A máquina estava assim, tá ligado? Cheguei ali para cá e ele fez assim. Ele nem tem ombro, mano. Eu fiz lá com vocês. Bravo, representando a agência, é louco. 31 na segunda. 45 na primeira. Se nós estivéssemos no autódromo, eu já teria dado duas voltas para você. Eu já tinha dado cinco voltas, porque eu fiz 45. Se eu estar de bike, eu estava na briga com o Donaire ali ainda. E eu, ó... Tomando o Gatorade. Donaire até rodado na primeira curva. Donaire já deu PT já. Se contar desde a primeira série, fiz mais. Qual? 20. Desde a primeira qual? Não, dá um lado. Você vira passado. Daquele nosso último treino. Tem que fazer hambúrguer hoje. 8, 9, 20. Tocantinho. Ei! Tocantinho smash. Só conta até 15. Merece dancinho do tic-tac? Tá bom. Deixa eu soltar. Olha pra ele que ele falou. Olha pro meu ombro. Agora olha pro meu rosto. Agora esse é demais. Você é louco. Boa, boa! Vai! Montra! Vai! 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 Uhul! 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 Fez quanto nas tuas contagens? Caçador de jacaré que não tem vez não, rapaz. 21. 21. E ele fez quanto na tua contagem? 21. 21. Na tua contagem? 21. 21. Vem, você assiste o vídeo ali depois. Conta quantos que foi? 12. Depois você se inscreve lá no canal da integral. Mestre, acabou o treino. Falta... Falta o brandinho. Me deixa eu parar antes das 22. Qualquer coisa você mesmo faz no momento não. Eu fiz 12 só sem a mão do Johan. Tu tem que fazer no mínimo 13 sem a mão dele, depois pede ajuda. Sozinho. Tem que fazer 12 sózinho. 10 horas de treino. Bora, gostoso. Vai! 5. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6.